Senhor Presidente, senhores parlamentares, eu ouvi aqui há pouco que o governo dos liberais ou dos ultraliberais, que eu ainda estou para entender o que significa esse conceito, nunca vi nenhum autor se autodenominar, ou nenhuma escola, ou nenhuma doutrina de economia ensinar ultraliberalismo, não tem coragem de taxar os mais ricos. Mas vale lembrar que o governo dos guerreiros da justiça social, o governo trabalhista, o governo socialista, o governo da solidariedade, da repartição, foi o governo que concedeu isenções fiscais para a grande indústria, para o grande empresariado brasileiro e muitas vezes, hoje, já sob investigações de suspeita de vendas de medida provisória para beneficiar determinados setores do empresariado brasileiro. E mais, empréstimos do BNDES, que em parte o dinheiro também sai do trabalhador e foram direto para os mais ricos da população também durante esses governos. Propina utilizada, desviada para comprar o parlamento, para tratorar o parlamento, para governar na base da propina e não do diálogo, do convencimento da democracia. Portanto, foram os governos que, primeiro, se exaltaram dizendo que pagaram a dívida externa, mas aumentaram a dívida interna com prazos mais curtos e juros mais caros, dando mais dinheiro e mais lucro do que nunca para os banqueiros brasileiros, concederam mais isenções fiscais e mais aumentaram os empréstimos do BNDES. Ou seja, justamente esses governos foram os que mais aumentaram a transferência de renda do mais pobre para o mais rico. E foi citado aqui também, presidente, uma entrevista do economista Piketty para o jornal Valor Econômico, aquele economista que basicamente faliu a França, teve a proeza de conseguir diminuir a riqueza da França, diminuir seu IDH, causar desemprego, causar êxodo de capital. E parte dessa entrevista, ele diz que a reforma causa desigualdade social e agrava desigualdade social, porque 56,6% dos homens e 74,82% das mulheres não conseguem se aposentar por tempo de contribuição. Exatamente isso, senhor Piketty e senhores parlamentares que utilizam esse argumento. A maior parte dos trabalhadores brasileiros não conseguem se aposentar por idade, como dito pelo próprio economista socialista. E o economista esquece ou prefere esquecer, prefere ignorar, que hoje a idade mínima para esses 56% dos homens e 74% das mulheres já é de 65 anos. Pro mais pobre já existe idade mínima, não existe idade mínima pro rico, que se aposenta mais cedo e se aposenta ganhando mais. Portanto, é prova de que o mais pobre, por não ter tempo de contribuição suficiente, não se aposenta mais cedo, não se aposenta ganhando mais nem no INSS, nem no regime próprio. E hoje, no regime que estamos aprovando, diferente do que tem sido repetido a de Nauseam aqui no plenário, mesmo se o trabalhador mais pobre não contribui nada, não contribui nem um dia, ainda assim ele vai ser remunerado com salário mínimo. Portanto, tentar fazer o país crescer endividando mais ainda, é tentar curar a ressaca com mais bebida e o nosso país já está morrendo de cirrose. Obrigado, presidente. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.